Música A mostra de Cavalcante de Flores e Amores está exposta no Palácio Anchieta, em Vitória, com 20 pinturas a óleo de um dos mais importantes e conhecidos artistas modernistas do Brasil. O Momento Cultural foi conferir e você acompanha agora a reportagem de Luciana Vernesbar. Mulheres, flores, samba, paixões e cotidiano social. As obras do pintor carioca Di Cavalcante retratam a forma como o artista via e levava a vida. 20 peças do acervo de diversos colecionadores de museus estão expostas no Palácio Anchieta, no centro de Vitória. A mostra está sendo exibida pela primeira vez no Estado e pela segunda vez ao público. Antes, as obras só foram apresentadas no centenário de nascimento do artista, em 1997. Além das pinturas, fazem parte da exposição grafites, fotos, vídeos e documentos. Até mesmo as homenagens de outros artistas, como Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, podem ser conferidas. Em geral, as obras retratam a vida de Di Cavalcante, conhecido como o pintor das mulatas. As obras retratam vários momentos da vida dele. Ele era uma pessoa bastante conhecida, muito simpático, gostava de estar entre amigos, muito boêmio. Ele era um perfeito carioca. Gostava do carnaval, gostava das mulheres, teve muitas namoradas. Então, cada obra que se a gente for analisar, a gente vê uma parte da vida dele. E se a gente reparar aqui na exposição, vão ter vários momentos, porque a obra dele é muito extensa em relação a tempo. Ele começa no início do século XX, lá para 1917, só termina no fim da vida dele, em 1974. Em dez dias, a exposição teve 4 mil visitantes. Entre os que vieram conferir as obras do principal artista da Semana de Arte Moderna, está o estudante de comunicação Vinícius Figueira. É um momento muito importante para a gente entrar também na história cultural e artística do nosso país. E a gente traz, participando dessa exposição, à tona aquilo que a gente vem aprendendo em sala de aula, que a gente, quanto estudante de comunicação, a gente tem a disciplina de estética da arte. Então, a gente adentra nesse universo, mergulha nesse oceano tão importante, que também tem uma fonte de comunicação. A exposição fica aberta ao público no Palácio Anchieta até o dia 20 de julho. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 9h às 5h da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 4h. A entrada é gratuita.